Senhor, usa ele, Senhor, aquilo que tu tem colocado no coração dele, Senhor, para falar aos nossos ouvidos não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim o que precisamos ouvir da tua voz, ó Pai Pai querido, Pai amado, que sirva, Senhor, de alimento espiritual é o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, hoje e para tudo sempre, Amém Cumprimento a todos, com a paz do Senhor Jesus Para mim é uma honra, Glória a Deus, receber a oportunidade de falar das grandezas de Deus A palavra de Deus em si, ela se renova a cada dia Alguns dizem assim, essa palavra é velha, é passada Não, Glória a Deus, a palavra de Deus, ela nunca envelhece Glória a Deus, nunca, Glória a Deus Ela se renova a cada dia, na minha vida e na tua vida também Eu quero ler um texto da palavra do Senhor, nesta tarde, aqui neste lugar Um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Jeremias Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 37 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Jeremias, peraí, um momento Glória a Deus Enfim, Jeremias, capítulo 1 Houve aqui um equívoco, né Jeremias, capítulo 1 Glória a Deus Glória a Deus Jeremias, capítulo 1 A epígrafe do texto fala da vocação e a primeira visão de Jeremias O capítulo 1 nos diz Em versículo 1 do profeta Jeremias A palavra de Jeremias Filho de Euquias Dos sacerdotes que estava em Ananote De Bejamim A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá No décimo terceiro ano do seu reinado E ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá Até o fim do ano com décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá Até que Jerusalém foi levado em cativeiro no quinto mês Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci Antes que saísse da madre, eu te santifiquei E as nações te dei por profeta Então disse eu Ah, Senhor Jeová Eis que não sei falar Porque eu sou uma criança Amada e querida igreja do Senhor Esta palavra fala para os nossos corações Fala claramente, glória a Deus Da fidelidade de Deus para com o seu povo Para com os seus filhos No capítulo de número 1 e versículo de número 1 A gente vê, glória a Deus Que Deus chamou Jeremias Aleluia, para que ele fosse um profeta Para anunciar a palavra de Deus para o povo É óbvio que naquela época Naquele tempo, meus amados irmãos Muitos não queriam dar ouvido A voz do profeta de Deus Muitos não queriam dar ouvido Dar credibilidade à palavra do Senhor Muitas e muitas vezes Minha amada igreja Meu amado irmão Glória a Deus Nos dias de hoje Glória a Deus Também não é diferente Às vezes a pessoa prega A pessoa anuncia Fala Entrega a palavra do Senhor E a pessoa não quer receber Porque a incredulidade perneia o coração A incredulidade perneia o ser da pessoa E a pessoa acaba não acreditando Nas promessas que Deus tem para a minha vida E para a tua vida também Então a gente vê aqui Minhas amadas irmãs Que Jeremias Ele tinha uma missão Uma missão Ele tinha uma grande responsabilidade E a fazer O povo de Israel Estava corrompido O povo de Israel Estava em uma situação precária O povo de Israel Estava em estado de Deus E tudo que Deus adquiria Era que o povo Entrasse pela vereda Na justiça E tudo que Deus adquiria Era que o povo acertesse o caminho Porque Alguns tinham se corrompido Com a idolatria O pananismo tinha perneado Entrado em Jerusalém Então Deus Aleluia Pela sua infinita misericórdia Aleluia Contagem de homem Jeremias Para anunciar a verdade Para anunciar a palavra de Deus E eu lhe pergunto Você é o Jeremias Do século XXI? Você é o Jeremias Dessa geração? Aleluia Se você é o Jeremias Dessa geração Glória a Deus Continue sendo Jeremias Dessa geração Propagando a palavra de Deus Anunciando a verdade Denunciando o pecado Aleluia Doa a quem doer Mas a verdade Ela precisa ser Pregada Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Oramã Decomanari Axaramanagai Aí a gente vê aqui O que chamou mais a minha atenção Foi o capítulo 1 Versículo de número 5 Em que Deus Ele fala para Jeremias Aleluia Claramente Ele diz Antes que Eu te formasse no ventre Eu te conheciei Deus Ele te conhece Desde o ventre da tua mãe Antes que você nascesse Antes que você viesse a existir Deus Ele tinha Reservado Um plano Para a tua vida Antes que você viesse a existir Aqui na terra Deus Ele já tinha Um plano Reservado Para você Não disser Diz-se O tempo que Deus Ele te deu Não disser-se Não jogue fora Aquilo que Deus Ele põe na tua mão A fazer Aquele que coloca A mão no arado Não pode voltar atrás Dando o que Deus Está colocando No coração Diz-se Que tem uma pessoa Aqui Que está com o pensamento De voltar atrás Mas eu digo para você Meia volta Volta Aleluia Não é tempo Aleluia Não é tempo De parar no tempo Não é tempo De desanimar Não é tempo De baixar a cabeça Aleluia Não é Glória a Deus Deus Ele fala Antes que Antes que Eu te informasse No ventre Eu te conheci Antes que saísse da made Eu te santifiquei As nações E te dei por profeta Louvado Engrandecido É o nome do Senhor Você é profeta de Deus Você é boca de Deus Seja boca de Deus Na sua casa Seja boca de Deus No meio da sua família Dezebo A única que você for É sempre de crente Aleluia Seja luz Seja o céu na terra E a luz do mundo Aleluia Seja diferente No meio desta sociedade De car comida Seja diferente No meio desta sociedade Corrompida Aleluia Que a luz do Evangelho Possa brilhar em você Aleluia Que quando as pessoas Aleluia Do mundo olha para você Vem a dizer Ele é um crente Ela não é crente Ela é uma crente Ela é um crente Ela é um jovem de Deus Ela é um jovem de Deus Isso não é um jovem de Deus Igreja Aleluia Aleluia Deus Aleluia 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 Ele tem um plano Para cada um de nós Ele tem um plano Para cada um de nós Aleluia Ele tem um plano Na sua vida E você não pode Aleluia Largar ré E você não pode Largar ré Desistir Não desista Não pare Essa é a palavra De Deus Nesta tarde Não pare Oh, o grande Tem sido Ultimamente As tuas As tuas As tuas Grandes Tem sido As tuas Que não tem passado Ultimamente Mas Deus Ele me trouxe A este lugar Para dizer para você Glória a Deus Que eu saio O teu coração Que está feio Eu saio A tua terra Eu cuido A tua alma Eu cuido De ti Diz o Senhor Glória a Deus Eu cuido De ti E o profeta Glória a Deus Jeremias Glória a Deus Quando ele recebeu Esta Esta responsabilidade Esta vocação Porque para ser um líder Não é fácil Para ser um pastor Não é fácil Para ser um profeta Não é fácil Você quer ver Glória a Deus Uma árvore Se apedrejada Comece a falar a verdade Aí não vai faltar ninguém Glória a Deus Sempre vai ter alguém Para te apedrejar Se você hoje Está passando por isso E está sendo apedrejado Sabe por quê? É porque você Está dando fruto É porque você Está progredindo É porque você Aleluia Está agradando a Deus E profeta Profeta de verdade Ele tem que agradar a Deus Profeta de verdade Ele não pode ter medo Aleluia De cara feia De palavra contraio Toma quem doer Seja boa Aleluia 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 Todos esses homens Aleluia Que estão registrados Aqui na Bíblia Sagrada Aleluia, os profetas passaram Por perseguições Os profetas passaram por dificuldades Mas sempre eles foram Vitoriosos Sempre eles foram vencedores Eu quero lhe dizer uma coisa Aproveitando essa oportunidade Eu vou dizer para você Glória a Deus, você não nasceu Para ser um crente perdido Não Você nasceu para ser um vencedor Você nasceu Para vencer, glória a Deus Glória a Deus E eu concluo esta palavra Dizendo para você Para a igreja do Senhor Que nem tudo Está perdido Nem tudo está perdido Glória a Deus O mar está gravio Não dá? O mar, Deus ele já falou nesta tarde sobre mar Deus ele já falou sobre embarcação Deus ele já falou de várias formas Para nós aqui nesta tarde Glória a Deus Mas eu quero lhe dizer uma coisa Glória a Deus Ele está no centro da tua vida Ele está no controle da tua vida Ele está no controle da situação Pelo amor de Deus Deus não se desespere Essa é a palavra Eu concluo esta palavra dizendo Não se desespere Continue, glória a Deus Anunciando a palavra de Deus Continue, glória a Deus Agradando a Deus Glória a Deus Que eu creio Glória a Deus Que por meio da tua fidelidade Deus Ele vai te honrar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Glória o Espírito Santo De Deus Glória a Deus A vez bate o desespero A nossa fraqueza A nossa remite Nós somos limitados E nós, às vezes Faz como aquela mulher De furto de sangue Ela só procurou O mestre Quando acabou Os seus Financeiros Mas Jesus Ele Não despreza ninguém Ele ama Ele abraça O abraço do mestre É um abraço Genuíno, verdadeiro E aquela mulher A Bíblia diz Que ela gastou Tudo o que tinha Seus Suas custas Financeiras Mas quando ela Tocou Na escórmula Do vestido Do mestre A Bíblia diz Que saiu Virtude E ele sabia Quem era Mas ele diz Quem foi Que me tocou Mas no nosso meio Quando a gente vai Obter Vitória De Deus Tem Sambalá Que tubia Para querer Impedir Mas Deus Não Abaixa a cabeça Para ninguém E quando ele É amigo De Deus Ele tem isso Sempre eu digo Que luta Não mata a crente Eu tenho Um bocado de dia De anos De meses Com Deus Nunca deixei De passar a luta Mas também Nunca me abandonou Nunca deixou Só Eu me lembro No ano Meu menino Estava com 21 anos Há 21 anos atrás Eu era Meu sonho Era ter uma navegação Ter barco Naquele tempo Que tinha um barco Hoje todo mundo Tem um barco O governo Liberou Liberou muito Para fazer barco Barco hoje É fácil Eu comprei um barco Passei Uns dois meses Na Pedra do Rosário Com o Sertão Quando terminei Nem concluí De ajeitar ele Chamei um cidadão Para deixar esse barco Na Praia de Muriú Era meu desejo De eu chegar Ali Naquela praia E dizer Eu sou empresário Da prensa E quando eu vou passando Eu moro Na Riguinha Velha Eu moro ali perto da Polo E quando eu acordo Pela manhã Eu me lembro Daquela cena Daquele cenário Quando eu vou Ali na Se chama barco É Boca da Barra Onde os barcos entram É muito fundo No meio de agosto É muito temporal Chuva, chuva Era vento Um barquinho pequeno De 7, 8 metros E eu e o camarada Estava na frente dele Com o Fernando E eu olho de perto dele Eu vi Eu digo Agora vamos embora Mas quando eu olho O homem Da mão perfurada Estava na topa do barco E me consolou De Jesus Eu era recém-casado Eu tinha nascido Há 21 anos Deus Não deixa eu perecer Não Jesus Chega comigo E Deus se apresentou E passou aquele mar E eu cheguei até lá Então Deus não desampara Quem é amigo dele Quem é companheiro de Deus Luta que passar A luta que passar A tempestade que passar Ele é com ele Agora quando nós recusamos Que nós confiamos No homem E deixe a Deus Em segundo lugar Ah amigo Aí as coisas Igreja não é fácil Então graças a Deus Por esses momentos Que nós passamos aqui A igreja de Campinas Privilégio A igreja de Campinas Vocês são privilegiados E graças a Deus Deus usou Nosso coordenador Pastor Limbaldo Para fazer essa meta Para animar Tá Foi Foi assim Porque meu trabalho Eu estou fazendo Pastor Limbaldo Eu estou numa luta Eu também não estava Sem funcionário Estava aí Eu adentrei O meu filho Mas semana Deus Salvou um jogo Na campanha E está sendo hoje Descansei mais Mas eu avisei E graças a Deus Veio O pastor está trabalhando Lá comigo No ponto de mim A esposa dele Ficou com o bebê Que estava doente Mas a noite Eu estou ali Em Campinas E vou ver Se chegar aqui Na Santa Céu Então graças a Deus Que essa grande Rica oportunidade Deus começou A falar do começo Desse trabalho Até agora E vai continuar Deus só vai sair daqui Quando o porteiro Está aí Porque a Bíblia Diz que Deus Não habita No tempo Foi meu idioma Chegou o porteiro Ele chega Saiu o porteiro Ele vai embora Porque ele não vai habitar Ele habita em nós Então vamos ficar em pé Vamos orar pelo A campanha Nordeste paraquista E eu vou Passar o trabalho A paz do Senhor Só lembrando os irmãos A sopa já está sendo servida E quem quiser Tomar aqui É três reais Para levar é cinco Já tem direito O pãozinho francês Vamos orar Querido a bênção Do Senhor Sobre a nossa nação Sobre As nossas famílias Sobre as crianças Sobre os missionários Sobre a igreja Do Senhor No todo É Em nome de Jesus Presbítero Francisco Orando ao Senhor Em seguida o trabalho Já está Com o pastor Josimar E a igreja De parte das dunas Amém Saudamos a igreja Com o pastor Vamos orar Agradecendo a Deus Amantíssimo E bondoso Deus Que está no céu Pai querido Nós queremos Agradecer Pela igreja De Campinas Que tem Passado Esse momento Seu Aonde tem Desfrutado Conosco Seu Dos seus Testemunhos Dos milagres Dos prodígios Seu Pai amado Pai querido Abençoa Seu Os seus Dirigentes O pastor Seu Agora Agora Também Neste horário Que vai Entrar A igreja De parte Das dunas Pai Que tudo É nome Da tua Unção Seu Que milagre Seu Posso ocorrer No nosso Meio Que prodígio Seu Seja Mostrado Senhor E que tudo Seja Para a honra E glória Do teu Santo nome É o que Nós te pedimos E já te agradecemos Hoje Para tudo Sempre Amém Amém Meus irmãos Com alegria Desejo saudá-los Com a paz do Senhor Graças a Deus Por estarmos aqui Nesta noite Feliz Neste santo lugar Onde Deus Reservou Para nós Este momento A igreja Aqui em Pai do Sarací Foi um dia Na casa do Senhor Estivemos aqui Pela manhã E estamos Retornando agora E ficaremos Até o final Do trabalho Para nós É uma alegria Poder compartilhar Este dia Na casa do Senhor Com toda a igreja Né E neste momento Neste horário Vai começar A nossa participação Congregação Parque das Dunas E aqui estamos Para adorar O nome de Jesus Né Vamos É Ficar de pé Novamente Vamos iniciar Nosso trabalho Com uma oração Convidamos Nosso pastor Irmão Jair Para fazer a oração Em nome de Jesus Né Não liga Pode vir para cá Vamos abrir aqui Parque das Dunas Também desejo Saudar A paz Na paz do Senhor Vamos orar Agradecendo a Deus Agradecer a Deus Esse momento Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Vamos dar continuidade O trabalho do trabalho O trabalho do Senhor Nesta oportunidade Vamos louvar o nome do Senhor Jesus Com o hino Com o hino 193 Da nossa arpa cristã Vamos abrir as nossas arpas E vamos glorificar a Deus E vamos glorificar a Deus Louvando o Seu Santo Nome Com o hino 193 A alma abatida Sinto minha alma A Deus suplicas E não recebes Confiando fica Em suas promessas Que são muito ricas E infalíveis Pra te valer Porque te abates Oh minha alma E te comores Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus espera Porque bem cedo Porque bem cedo Jesus virá Ele intercede Ele intercede Por ti minha alma Espera nele Espera nele Espera nele Com fé e calma Jesus de todos Deus de todos Deus mar e salva E te abençoa Pois abençoa Pois abençoa E te abençoa E te abençoa E te abençoa E te abençoa Amém. Sentada, espera ainda, mais um pouquinho me confiará. Oh, que me abates, oh, minha alma, e te incomodes, perdem sua calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Salve da igreja do Pátio e do Rezão. Vamos louvar o hino de número 526. Grandioso é tú.